Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Eletrobras, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver a performance da empresa, começando aqui pela base anual, 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores ADRE, resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 24% de 8 bi para 9 bi 922 mi, um gan de 1 bi 918 mi, o lucro bruto subiu 24,6%, lucro operacional caiu 39,1%, ebita ajustado recuou 15,8%, resultado antes dos tributos passou aqui de um prejuízo de menos 1 bi 320 mi para menos 2 bi, um aumento de menos 715 mi 616, e o prejuízo do período passou de menos 455 973 para um lucro de 892 mi, variação de 1 bi 348 mi. A margem bruta subiu 0,23 ponto percentual de 44,03% para 44,26%. Margem operacional recuou 1,62 pontos percentuais. Margem ebita ajustado recuou 18,31 pp e a margem líquida passou de menos 5,7% para 8,99%. Apesar do ganho de receita aqui e do lucro aqui também no 4T23, vamos ver por que a gente está com um prejuízo lucro aqui antes dos tributos. Vamos ver 4T22 e 4T23, alguns detalhes aqui. Ela está fechando com o lucro operacional positivo, ok? A partir daqui, 4T22, lucro operacional de 255.478. E aqui no 4T23, lucro operacional de 155.593. Porém, ela está com muitas despesas financeiras aqui, ó. Resultado financeiro líquido, menos 1 bi 575 mi para menos 2 bi 191 mi. Então, muitas despesas financeiras consumindo aí todo o lucro operacional. E já fechou com o lucro operacional menor aqui no 4T23 em relação ao 4T22, ok? Observamos aqui aumento de despesas vendas gerais administrativas de menos 3 bi 959 mi para menos 4 bi 782 mi. Então, são pontos de observação aqui, ok? O lucro bruto cresceu de 3 bi 523 para 4 bi 391. Porém, olha aqui nos detalhes, ok? Aumento aqui nas despesas vendas gerais administrativas e despesas financeiras bem elevadas. Com isso aqui, o resultado antes dos tributos passou de menos 1 bi 320 mi para menos 2 bi 035. Então, atenção aqui, hein? Vamos ver então aqui. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 13% de 8 bi 781 mi para 9 bi 922 mi. Um ganho de 1 bi 140 mi. O lucro bruto subiu 8%. Lucro operacional caiu 96%. Ebitda ajustado caiu 38,6%. Resultado antes dos tributos passou de 771.233 mi para um prejuízo de menos 2 bi aqui. Variação de menos 2 bi 807 mi. E o lucro passou de 1 bi 483 mi para 892 mi. uma queda de 39,9% ou menos 591 mi 866. Margem bruta recuou 2,04 pontos percentuais de 46,29% para 44,26%. Margem operacional caiu 42,73 pontos percentuais. Margem ebitda ajustado recuou 32,46 pp. E a margem líquida caiu 7,91 pontos percentuais de 16,9% para 8,99%. Então, aqui também estamos com prejuízo aí. Passamos de um lucro para um prejuízo antes dos tributos. Vamos ver aqui alguns detalhes. 3T23 para o 4T23. Houve aumento de receita, porém também os custos aumentaram. Ainda assim, fechou com uma variação positiva aqui no lucro bruto. Porém, as despesas, vendas gerais administrativas subiram de menos 1 bi 619 mi para menos 4 bi 782 mi. Com isso aí, esse impacto aí, muito grande, fechou aqui o lucro operacional de 3 bi 890 mi para 155 mi 593. E aí, observamos aqui, resultado financeiro líquido melhorou, porém, tá bem alto ainda, hein? De menos 3 bi 119 mi despesas financeiras para menos 2 bi 191 mi. E aí, fechou aqui, antes dos tributos de 771.233 de lucro para um prejuízo de menos 2 bi. Vamos ver aqui, então, os 12 meses agora. 2022 para 2023. A receita subiu 9,1% de 34 bi para 37 bi 158 mi. Um ganho de 3 bi. 914 mi. Lucro bruto subiu 1,5%. Lucro operacional cresceu 77,8%. Ebitda ajustado subiu 8,4% e o lucro do período subiu 25,2% de 3 bi 635 mi para 4 bi 549 mi. Um ganho de 914 mi 396. Margem bruta caiu 3,71 pontos pontos percentuais de 53,46% para 49,75%. Margem operacional subiu 14,29 pontos percentuais. Margem ebitda ajustado recuou 0,31pp e a margem líquida subiu 1,58 pontos percentuais de 10,67% para 12,24%. Números bons aqui, mas vamos ver aí na DR resumida alguns detalhes. Vamos ver antes alguns indicadores aqui, ó. Lucro por ação. Últimos 12 meses, R$1,97. Valor da ação utilizado para os cálculos, Elet3, R$43,00. Pele últimos 12 meses, 21,8. Eu acho um pele elevado, ok? Um pele abaixo de 10 aí, seria mais interessante. Então, pele mais elevado, pode comprometer o crescimento do valor das ações. PSR, 2,67. PSR elevado aí, mas sempre observando de acordo também com os pares no setor. PVP, 0,88. Ou seja, está com desconto a ação. Está com desconto de 11,7%. Estamos pagando aqui, ó, R$43,00 por uma ação que vale R$48,69 de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido, 4,1%. Um retorno relativamente baixo aí, em torno de 15%, acima de 15%, estaria mais interessante. Patrimônio líquido, 3T23. Para o 4T23, passou de R$113,118,00 para R$112,333,000. Capital social realizado, não teve alteração. 3T23. Para o 4T23, número de ações permanece o mesmo. O valor de mercado, R$99,205,000 gigante. Dividendo nos últimos 12 meses, 0,5%. E o resultado financeiro líquido aí, observamos. Negativo no trimestre, menos R$2,191,000. A alavancagem está de média para um pouquinho alta aí. R$2,2,000. Sendo aqui, dívida líquida de R$41,763,000. Com o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de R$19,274,000. Pelo patrimônio líquido, está em 37,2%. Sendo dívida líquida R$41,763,000. Com o patrimônio líquido de R$112,33,000. Vamos ver aqui a DRE. Resumida, então. 2022 para 2023, a receita subiu 9,1% de R$34,000 para R$37,158,000. Um ganho de R$3,000. Os custos aumentaram 17,8% de R$15,000, R$857,000 para R$18,000, R$673,000. Um aumento de R$2,815,000. Com isso, o lucro bruto subiu 1,5% de R$18,216,000 para R$18,485,000. Um ganho de R$268,783,000. Despesas vendas gerais administrativas passaram de R$13,417,000 para R$7,947,000. Uma queda de 40,8% ou R$5,469,000 de queda redução nas despesas aqui, vendas gerais administrativas. Outras despesas ou receitas operacionais, no caso aqui, passaram de R$552,102,000 para R$1,130,000. Um aumento de 104,8% ou R$578,815,000. Equivalência patrimonial passou de R$2,369,000 para R$2,062,000. Uma queda de 13% ou R$307,686,000 a menos. Lucro operacional subiu 77,8% de R$7,720,000 para R$13,730,000. Um ganho de R$6,000,00. Resultado financeiro líquido subiu bastante aqui em despesas financeiras de R$4,373,000 para R$12,000,00. Um aumento de R$174,4% ou menos R$7,628,000,00. Atenção aqui. Resultado antes dos tributos caiu R$48,4%. Aqui eu acho muito importante, ok? Mais importante do que o lucro aqui ou atribuído aos sócios, eu acho muito importante observar o resultado antes dos tributos. caiu de R$3,347,000 para R$1,728,000. Uma queda de R$1,618,000. Muita atenção aqui. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou operações continuadas 2022 com lucro de R$2,651,000 para R$4,726,000. Uma variação de 78,3% ou R$2,000,00 graças a créditos de imposto de renda e contribuição social 2023. Adicionando aqui operações descontinuadas, fechou 2022 com lucro de R$3,638,000 para R$4,394,000. Um ganho de 20,8% ou R$756,477,000. E atribuído aos sócios de R$3,635,000 para R$4,549,000. Um ganho de 25,2% ou R$914,396,000. É sempre muito importante saber de onde é que está vindo o lucro, ok? Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 aqui. Let 3 valendo R$41,74 com base na cotação R$42,00. Um ganho de 0,26% ou 0,6% a mais. Um ano antes elas valiam R$31,94 com base na cotação R$42,00. Um ganho de R$10,06 ou 31,5% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$40,59. Fecharam o ano valendo R$42,43. Um ganho de R$1,84 ou 4,5% a mais. Let 6 começaram em 2024 valendo R$46,28 com base na cotação R$46,42. Um ganho de R$14,00 ou 0,3% a mais. Um ano antes elas valiam R$34,38 com base na cotação R$46,00. R$46,42 com um ganho de R$12,04 ou 35% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$42,02. Fecharam o ano valendo R$46,98. Um ganho de R$4,96 ou 11,8% a mais. Então observamos aqui crescimento de 31,5% e 35% de um ano para cá. Acúmulo. Vamos ver aqui então brevemente. A receita subiu 9,1%. O lucro bruto subiu 1,5%. O lucro operacional cresceu 77,8%. E o resultado antes dos tributos caiu 48,4%. Aqui observamos aí o lucro 20,8% e 25,2% contra aqui 31,5% e 35%. Vamos ver o gráfico aqui então. Vamos lá para o comecinho. 2023, dia 2 de janeiro aqui. R$40,59. Foi corrigindo aqui até o mês 4 aqui o mercado animado antecipando aquela da Selic. Lá deu uma surfadinha aí, né? Mas não sustentou muito também não. E aqui no final de ano, rally de final de ano, ela pegou aí também um pouco da onda. Ou criou um pouco da onda, né? Dinheiro estrangeiro entrando aqui no Brasil. Estrangeiros vêm aí, põem dinheiro na bolsa e depois levam tudo embora, né? E aqui então está se mantendo aqui nessa faixa de preço aqui dos R$42,00. Então basicamente aí onde ela estava um ano atrás, né? Vamos ver então aqui a passagem dos números do 4T22 para o 1T23. A receita subiu 15,1% de 8B para 9B209.000. E passou de um prejuízo de menos 455.973 para um lucro de 488.617. E aqui do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 0,4% de 9B209.000 para 9B245.000. E o lucro passou de 488.617 para 1B685.000. Margem 18,2%. 2T23 para o 3T23, a receita caiu 5% de 9B245.000 para 8B781.000. E o lucro passou de 1B685.000 para 1B483.000. Uma queda de 11,9%. Aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Aqui no gráfico, retomada de receita. Porém o lucro aí, olha no lucro, né? Vamos ver os semestres aqui então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 1,3% e o lucro cresceu 9,3%. Receita D, 18B455.000 para 18B703.000. E o lucro D, 2B173.000 para 2B375.000. Margem de 11,8% para 12,7%. 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de 16B para 18B703.000. E passou de um prejuízo de menos 470.000. 506 para um lucro de 2B375.000. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu um pouquinho aqui de 18B037 para 18B455.000. E o lucro passou de 4B105.000 para 2B173.000. Margem de 22,8% para 11,8%. Olha aqui na margem, olha na receita, olha nos lucros. Vamos ver aqui os 12 meses, 2021, 2022 e 2023. De 2021 para 2022, a receita passou de 37B616.000 para 34B074.000. Uma queda de 9,4% e o lucro caiu 35,6% de 5B646.000 para 3B635.000. Margem de 15% para 10,7%. Aqui em 2020, observamos também que houve aí um ganho de receita de 29B para 37B616.000. Porém, o lucro aí encolheu um pouquinho, né? Passou de 6B338.000 para 5B646.000. Então, monitorar aí, né? Receita, monitorar o lucro. Sempre também olho nos indicadores, porque a gente vê um crescimento aí, um lucro às vezes, né? Mas não pode só olhar o lucro, né? Tem que ver aqui, mencionei aqui novamente, resultado antes dos tributos. E sempre também ver os indicadores, né? Para ver se a ação está com valor interessante aí em relação aos resultados que ela vem entregando. Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação a Eletrobras. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Eu tenho a ver se ele publicly rico. E aí E aí Tá bom. Tá bom. E aí E aí E aí E aí